9 décadas se passaram desde o nascimento de Nicanor Vilela. Grandes invenções, guerras, homens pisando na lua, tecnologias ultra avançadas, em que Nicanor jamais em seus sonhos pensou vivenciar muitas mudanças. E hoje, nesta data tão festiva, conservando sua simplicidade e se tornar para nós um eterno professor da vida. Até hoje, sua história nunca havia sido contada. Agora, será pelo menos em parte. Um vencedor. O que importa é que conquistou seus sonhos, superou barreiras e com este DNA de um sonhador, venceu todos os limites. uploadadores? Música Desde menino, pegava água no barril, rachava lenha para abastecer o fogão, pegava dinheiro emprestado do santo da igreja para comprar ovos e comercializar na cidade. Carregando tijolos, ele adquiriu dinheiro para comprar seu primeiro sapato em Belo Horizonte, pois sem um trabalho árduo e contínuo, não há colheita. Em 1936, abriu mão dos estudos e mudou-se para a fazenda de Joaíma e passou a ser o vaqueiro do seu pai. Vim de Joaíma, vim de Joaíma para aqui. Lá em Joaíma, eu tomava conta das terras das fazendas do meu pai, eu vinha para cá e voltava para lá, porque lá eu era empregado de meu pai, vaqueiro. Eu conheci minha esposa lá em Tchoprotone, aí eu encontrei com ela lá. Aí eu trouxe um gato para aí, de vez em quando eu saí lá de Joaíma, vim aqui ver minhas coisas. E eu não conheci isso aqui não. Aí quando chegou na altura, eu falei com ela que eu estava vindo para aí, marquei. Ela foi lá, mais um cunhado dela, me empanhar para me trazer aqui, para me conhecer a região aqui. Eu vim a cavalo, ela foi a cavalo lá atrás de mim. De lá eu vim, mas ela para cá. E aí começou, quando eu cheguei aqui o velho ficou muito satisfeito. Sou peão, sabido e sou viajado. Já conheço bem os 27 estados. No lombo do burro, lidando com gado, peão esforçado. E sempre honrado, só fui camarada, nunca fui patrão. Mas um belo dia tive meu quinhão. De Itabu, na Bahia, recebi um chamado. Venha preparado. Quando lá cheguei, fiquei encantado. Eram 200 reses para ser guiadas. Montado por 30 dias, levou a boiada de Minas à Bahia. Um homem com habilidade de ver além do óbvio e com atitudes firmes para agirem diante de qualquer obstáculo. Um homem com visão de águia. Comprou sua primeira terra em Carlos Chagas. No dia 30 de agosto de 1957, aos 33 anos de idade, Nicanor Vilela casou-se com Adi Lima, filha de Antônio Lima, fazendeiro de Carlos Chagas. Aqui que era meu futuro. Lá no Joaima eu estava enxergando que lá não tinha futuro para mim. Eu enxerguei que o futuro estava para cá. Então eu vim para comprar um pedaço de terra aqui. O primeiro pedaço de terra que eu comprei foi um pedacinho de terra de 70 alquias de terra. Aí eu comecei a vir para cá. Nessa vinda para cá, arranjei um namoro com ela e acabou casando. Aí o pai já morava aqui. Me deu uma vantagem para vir para cá. Eu já vi que a gente compensava e eu vim para cá. Foi onde é que eu vim a fazer minha transferência. E esse pouquinho de alquia de terra hoje se transformou em quê? Se transformou em vaca e boi. Um homem comerciante. Introduzido ao comércio da região de Nanuque por Nilo Fraga, fundador da raça Tabapuã, as portas se abriram na região, se tornando possível o comércio fiado. Nicanor deu início a uma grande parceria com um frigorífico situado em Lagedão, Bahia, sendo um dos maiores fornecedores de gado. Quando eu estava construindo isso aqui, eu fiz uma horta aqui. Eu colhia tomate de 900 gramas, daquele tomatão, maçã. E era eu que cuidava aqui. O terreno era tão fértil que eu cuidava pelo pranto que fiz a horta aí. Tinha cebola, tinha repolho, tinha cada tomate assim, que você precisava de ver. O armazém era aqui. Os empregados vinham para todas, todo sábado, vinham fazer fornecimento aqui. Naquele tempo eu tinha um comércio ativo. Quando dava dia de sábado aqui, parecia uma feira. Parabéns, pai querido, pelos seus 90 anos. Cumprimentá-lo com essa idade e com tanto vigor que o Senhor representa, até me emociona. Quero te dizer, pai, que o Senhor sempre foi essa figura de arrojo pela vida, de simplicidade. Sempre agiu com prudência, nos dando o exemplo de trabalho, construindo sua vida, formando seu caráter em cima de coisas que só têm te dado valor ao longo dos seus anos, ao longo da sua existência. Eu te amo, quero te agradecer por tudo. Quero te dizer que a vida com o Senhor é algo que Deus nos presenteou de mais sincero e mais feliz que podia nos trazer. Um beijo. Um grande pai, trabalhou a vida toda para o bem de sua família, criou uma família, ajudou a criar seus irmãos, trabalhou para sua família e hoje a gente tem que admirá-lo. Que não é todos os homens que chegam aos 90 anos, da forma como ele tem chegado de saúde. Isso tudo tem a ver com o seu trabalho, com sua obstinação. E o que eu posso mais dizer, o mais importante de tudo é reconhecer que ele é um pai bom. Sempre foi um bom pai para mim. Muito obrigado, meu pai. Parabéns para o Senhor. É um homem que nos ensinou, apesar de uma maneira muito dura, de poucos afados, de poucos jeitos, o ensinamento dele é um ensinamento muito duro. Mas é um homem justo, um homem muito bom, pois realmente eu me sinto muito completo por ser filho dele e ter um prazer muito grande tê-lo como pai. É uma honra. Se eu fosse falar dele aqui, ficaríamos o dia todo comentando e falando de qualidades e histórias que ele tem. Mas eu gostaria de ressaltar muito o amor que mesmo incondicionalmente, com tanta dureza dele, eu tenho um amor muito grande e muito sincero por ele. Acompanhado de uma admiração de um filho que pretende honrá-lo de todas as maneiras. Obrigado. Eu lembro daquela história que Jesus contava do administrador bom e fiel, que pegou todos os talentos, não enterrou, não jogou fora, não desperdiçou, mas multiplicou para que produzisse frutos quase que 100 por um. E lembro, assim, com admiração do seu jeito, é aquela pessoa agradável, uma pessoa para cima, é uma das pessoas mais animadas que eu já conhecia até hoje, é filho de Arminda, filho de Vila, lembro o tempo todo o tempo, desde o final de festa nunca é bom, passarinho que acompanha, mocego dorme de cabeça para baixo, a melhor coisa que tem é o homem aprender a falar alguma coisa, é uma artista, é um psicólogo, o senhor é um professor, ensina todo mundo que chega perto do senhor, sempre tem alguma coisa de bom para aprender, encarou a vida com seriedade, com grande disposição, teve foco, o foco de vencer um grande cidadão aqui da Terra. Papai, um beijo, te amo, sou admiradora sua e assim, sou muito feliz pela sua vida. Papai, meu namorado dos meus 5 anos, meu pai dos meus 15 anos, meu professor aos 30, meu companheiro na atualidade, meu herói a vida toda, meu pai para mim um exemplo de trabalho, de dedicação, de persistência, abençoado por Deus e papai, essa pessoa que, esse durão que a gente não sabe como nos faz chorar, nos faz chorar, nos faz rir, nos faz nos sentir pequenininhos, ser filho de Nicandu Vilela, gente, não é fácil. Parabéns, papai, pelo que pai que você foi, que você deu conta de ser, amo você. Beijo. Tchau, tchau. Mais importante que grandes riquezas, são os valiosos aplausos das multidões, pois hoje, ele está aqui para receber esta pequena, mas singela e sincera homenagem. Se tornando para nós, um eterno professor da vida. Obrigado, Nicanor.